Fala aí pessoal, aqui quem fala é eu, mais um vídeo de The Punisher. Último vídeo, a gente fez o que? A gente invadiu um navio, explodiu um navio, porque o justiçao foi pra Igor Baltisky, a Viva Negra foi pro Guadão Vermelho e tudo ficou do caralho. Agora vamos pra próxima missão, que é o apartamento de Kestor. Minha casa, é minha casa né, é referências. Então, a bomba tá lá na casa do caralho com o Krikhoff. O justiçao precisa rearmar, não, rearmar, pra poder ir lá, explodir tudo, e é isso aí mesmo. 10 mil pontos, caralho. E finalizar o Kuk e o João, é isso aí mesmo. Então, você e a Black Widow hitam os russos caralhos. Tem alguma ideia de onde a Black Widow está agora, Frank? Na vacaçada. Que férif. Sim, de qualquer forma, você tirou os russos atos nos russos, incluindo um tanque, que de alguma forma desmantelou para a segurança de casa. E então, você interceptou um russos russos e tirou ela logo fora da água. O que você estava fazendo lá? Você procurou alguém. Alguém chamado Krikhoff Castle? General Krikhoff? Aqui é um caralho caralho, um caralho rosado em todos os dados do Intel, conhecido para o homem. Você deve ter realmente se assustado, Frank. Rirando os russos mercos assim? Isso está ringing any bells? Krikhoff? Grand Nixon Island? Não é muito bom com nomes. Lembra-se, mas. Bem, Krikhoff enviou um caralho depois de você, não é? Agora, por que você apenas abrir a porta da casa sem primeiro verificar quem estava lá? E aí? Foda. Foda. Foda, 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 foda. E aí? Foda. Precisa rearmar antes de acarar a base de mercos. Foda, a Joan deve ter feito outra batch de cookies. Surpreise, madafaka Vixe, é o russo E agora, fodeu Deixa eu ver, eu lembro que nada afeta a ele, né Eita Ih, ficou tonto? É isso aí? Beleza, pega ele então Ah é, verdade Nossa, chutou a perna dele E o justiceiro dá o troco Em vez de acertar na geladeira É o russo que tá acertado na geladeira Se vingando igual naquele filme do Thomas Jane lá Ih, isso não é páreo, para o russo Eita, caralho Brutal Sai daí, fodeu, fodeu Joga essa merda Eita Pega ele por trás Isso Agora quebra os computadores aí Soco no estômago Quebra um Quebra dois Quebra três Mas também Isso não é páreo Para o russo Quebrou tudo Não quebrou Costela do justiceiro E chamo ele de porco Americano Porque eu não sei Quebra mais uma parede E o justiceiro Suave Ai, meu Deus Quanto Eita, caralho Fodeu Ele tem que fazer o terremoto Se não Eita, caralho Só agora que ele fez o terremoto Vai, pega ele então E joga ele na TV Isso Joga 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 Caralho Te agarro pela cabeça E te joga E mesmo assim Isso tudo Não é páreo Para o russo Caralho Peguei Medalha de ouro Aê Nice É Tudo isso Não foi páreo Para o russo E o justiceiro Suave Não quebrou Nenhum osso O justiceiro Eita Eita Esplêndido Deixa eu ver As notícias Deixa eu ver Briga de amante Destrói apartamentos A polícia É Desinformada Ou seja Não sabe a situação E o apartamento Tá aí Arrebentado Só porque o russo Chegou lá E botou pra roubar Mas não botou E é isso aí mesmo É Esse vídeo aqui Foi muito curto Eu sei Mas fazer o que né Agora Em compensação No próximo vídeo Vai ter esse Grand Nitsum Island Que Muita gente fala Que é muito difícil De pegar ouro Porque é 90 mil pontos Lógico E a fase Longa Tá caralho Então vai existir Muito de mim Pra poder finalizar Isso aí tudo Enfim Bom pessoal Espero que vocês tenham divertido Vou ficando por aqui E Até mais Fui Fui Tchau